Games em mídia física e consoles é na Games Hunter E skins iradas para o seu console é na Popiart Skins Links e cupons de desconto na descrição E aí galera do canal do Sinão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui com o Marcos do Spider-Man PS4 Vocês viram que eu acabei de pular da Torre dos Vingadores, velho Isso mesmo, olha lá que insano a Torre dos Avengers Isso aí, estão presentes aqui no jogo, eles não aparecem no jogo, tá? Mas tem referências diretas a eles Como por exemplo, né? Qual referência direta? Acho que vocês perceberam que roupa que eu estou usando aqui no jogo Ontem eu fiz um vídeo aqui jogando com o Aranha de Ferro Sim, o mesmo Aranha de Ferro que aparece no filme dos Vingadores Guerra Infinita Inclusive usando os braços mecânicos dele, muito louco E aqui hoje estamos com o traje do... Do, 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 do... Do, do... Pera, deixa eu vir no ponto legal aqui Haha, isso mesmo, rapaz Do Homem-Aranha de Volta ao Lar, do Tom Holland, tá ligado? Muito louco, velho O traje tá perfeito Deixa eu fazer alguma pose assim, ó E aí a gente aperta o modo foto aqui Pra dar uma olhada nesse traje que tá insano de detalhado, de bonito Olha só que da hora Igualzinho o traje do De Volta ao Lar É o traje do De Volta ao Lar, né? Olha só, mano, muito foda os detalhes, tudo Cara, incrível E vocês sabem que cada traje tem um super poder, né, cara? Tem uma habilidade especial pra você usar durante o jogo que te auxilia no combate E o auxílio desse traje aqui é muito foda Vocês lembram que o Peter nesse traje ele tem vários apetrechos que o Tony Stark desenvolveu, né? Ele tem a inteligência artificial que conversa com ele E tem inclusive aquela aranhazinha Que é tipo um drone que pode vigiar as coisas Pode olhar os lugares Pode acompanhar ele do lado, né? Ih, haha Ah, haha, meu querido Olha lá aí Acompanhando a gente Sim Que massa demais, cara Sim, ela acompanha a gente Segue a gente por um período de tempo Só que ela dura pouquinho só Ela vai acabar já 1, 2, 3 Ih, acabou Porque ela é extremamente apelona no combate Sério, vocês não tem noção O estrago que ela faz durante o combate contra os inimigos Vamos ver aqui hoje, tá certo? Já aproveita e se inscreve no canal caso não for inscrito São vídeos todos os dias E teremos todos os dias aí uma série, basicamente Com os melhores trajes do Homem-Aranha PS4 Que tem muito traje maneiro Com poderes insanos E é claro Deixa o like E principalmente Ativa esse sininho, cara O sininho é o mais importante do YouTube hoje Se você não ativa, você não recebe o vídeo Sério Não importa se inscrever Se você se inscreve Tem que ativar o vídeo Para receber os vídeos Então ativa o sino aí, tá certo? Então vamos lá Deixa eu ver aqui algum lugar maneiro Vamos resolver um crime de rua rapidinho Enquanto recarregar a nossa habilidade Vamos lá Nossa, eu nunca tinha visto esse crime aqui Demônios vs. Sable Que são umas polícias muito loucas Deixa eu ver Vamos pro combate muito louco lá E já vamos descer estiloso Olha a pressão Olha a música Muito louco, velho Já descemos no meio da confusão já Todo mundo se enfrentando Tinha batido em todo mundo Essa milícia muito louca aqui Toma Pera Vira esse bueiro Prende ele no chão E tem outro Outro spider drone aqui também Que dá pra usar Tá dando tiro nos inimigos Olha lá que da hora Só que não é nem um pouco apelão Como aquele especial do spider parça Pera Pera Pega o lixo no cara Aê Prende ele Ah, eu joguei o parça Prende ele na parede Vamos prender todo mundo junto Numa teia ali Joga Joga Aí o bicho pegou em mim Nossa Filho da mãe Prende ele Prende o inimigo no outro E joga o do outro de bazuca longe Perdeu a bazuca, irmão Vem aqui Gira Pega Especial Toma na cara Você também Isso Agora esse aqui pega o bicho na parede Vizinha do tiro Nosso cara tá se ferrando muito Joga ali pra cima Falou Ai filha, onde deu o tiro? Ai, tem todo mundo junto Tem um monte de cara junto Pera Toma Toma Vem aqui Vai pra parede Beleza Ferra Ok Agora vamos fazer o seguinte Peraí Vamos Ele terocultar o cara ali Isso Desvia Pega ele de primeira O outro tá tomando raio ainda Joga ele com força Já ferrou Dá especial nesse Já era Dá especial nesse também Se ferraram Mais alguém Cadê? Ah, você tá aí? Então Toma isso aqui Nossa Dá sua arma pra mim E pega ela de volta O cara só se ferra E mano Voa Lá no lixo O cara estourou todo o lixo Mano Tadinho desse cara Tô até com dó dele Ele vai buscar a arma Olha que safado Corta aqui Corta aqui Toma Ah Ah, não fiz as coisas Os objetivos extras Mas foi da hora Agora vamos fazer então Uma missão de enfrentar inimigo aqui Em alguma base deles Vamos ver se tem alguma disponível Eu fiz ou não fiz? Não fiz ainda não Tem esconderijo do Fisk Tem base de bandido Que é da hora De bandido é da hora Também que é em cima dos prédios Vamos fazer a base de bandido Então Vamos fazer um web swing até lá E lá a gente usa o nosso Spider Parsa em combate Eu vou falar Spider Parsa Porque esse dronezinho Tem esse nome Quer ver? Olha ali no canto da tela Ele não podia Spider Parsa Se esse é o nome que deram Quem sou eu Pode discordar, mano Eu vou concordar Com tudo que os caras Vão aí, pô É os caras Quem tá com parceria Com a Marvel aí Não eu Então vamos lá Beleza Só no web swing Bem louco Pega no prédio Pula Vira Gira Opa Os caras ali Ah, eu já usei Spider Parsa Sem querer Apertei e botou errado Nossa, ele já chegou No outro cutano geral Caramba Eu já Ele trocutei um cara Vocês nem viram Falou que vai ter muito caro ainda Então Pegamos só um Falou Nossa, que chute na cara Tem outro lá em cima também Vou pegar de outra forma Pera E aí, mano Como é que você tá? Suavão? Ah Prende aí Beleza Enquanto isso Nosso Spider Parsa carrega Aqui mesmo é a área dos inimigos Tem um de sniper ali Faz assim Já era Nossa, se ferrou Que chute na boca Quem mais tem aqui? E quando os caras vêm Vai começar a sair cara de bazuca Vai começar uma loucura Tem mais um maluco aqui Dá pra gente pegar ele assim Falou Já era Fazer um stealthzinho primeiro Stealthzinho basicão Pra pegar os snipers Vamos pegar aquele outro sniper ali também Pera aí Vamos fazer nosso pulo forte Isso Puxa aí Já era Já era O que mais tem? Eu quero pegar os snipers primeiro Porque os snipers é muito chato Tem mais um ali Ali tem também Tem um cara ali De arma E aí, mano Suave? Ah, peguei o outro Nossa Deixa eu pegar o sniper então E a gente sai na porrada com todos os caras Vai Vamos lá descer um pouquinho Só no meio das árvores Olha Nossa, o que eu fiz? Nossa, eu buguei a teia total ali E aí, mano Suave? Você precisa de uma droga Mas o Spider-Parse já tá terminando de carregar Vamos pegar os outros malucos na porrada Tem aquele cara ali Vamos deixar esses aí ver a gente Nossa, voou lá embaixo Beleza Faz o combo com 50 golpes Eita, velho Tem que esperar acumular bastante inimigos Vamos jogar os malucos dos prédios Vem aqui Pera Pera aí Vem aqui Vou jogar ele do prédio Falou Se eu prendi no chão Só 5 5 é rapidinho Ah, eu prendi o cara na parede Você E aí, mano? Vocês vão cair do prédio Vocês estão ligados, né? Ó o míssel Pega Toma Tá louco jogar o míssel em mim, meu? Toma Aí, se for embora Faltam 2 Onde vai o cara do míssel? Falou Mais um Ai, tomei uma porrada na nuca Tem que... Aí Aí Vai acumular Começar a acumular cara Aí a gente usa o spider parts Um dá 3 Um dá saquinha Combo 11 Para chegar mais caro Combo 19 Isso Onde tem mais? Ah, granada Ai, não perdi o combo não Não, não Perdi o combo não Perdi o combo não Ah, perdi o combo Que merda, velho Vamos usar o spider parts, então Isso Spider parts, vai Nossa Ele eletrocuta todo mundo Nossa senhora Muito apelão Caramba Muito apelão, velho Oi, oi Nossa Até acabou os caras Para eu pegar aqui, mano É o cara da combo Não Ah, perdi o combo Beleza Vocês fazem a segunda voz E eu a primeira Caramba O spider parts é muito apelão, velho Eu tenho que fazer os combo Nos caras aqui Vamos lá Nossa, se ferrou, mano Não tem ninguém Ah Isso Ó o míssil Ó o míssil Ai, pegalei Isso Eu estou dando uma enrolada Para não perder os combos Aê 20 21 Multi-2 Vai Isso Pega 30 Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Não quero perder o combo Não, não, não Ah, perdi o combo Cara, não tem cara perto, velho Tem que esperar acumular todo mundo Para dar 50 de combo Ah, tem os caras pouquinhos aqui, mano Eu quero dar 50, meu Vem aqui Pay Hum Onda final Agora deixa eu acumular os caras Vamos lá Ai Cadê os caras acumulados Tem dois só Três E já se explodiu Imbecil Ah, tem um monte de cara ali Vamos lá Vai Beleza, bom Já era Ai Ai, pega o míssel Isso, o gordão mata na hora É o cara do míssel Tem três caras de míssel aqui Nossa Bomba Vamos lá Beleza, 30 35 Não Ui, quase perdi o combo Isso 40 Sobe o cara Ai, 50 Boa, moleque 50 Nossa Agora vamos usar o spider parça Para acabar com o maluco Cadê os caras Pera aí Ai, maluco Cuidado Nossa Vai, spider parça Vai, spider parça Sobrou só ele Nossa Que O maluco ainda foi lá para baixo Mano Que apelação Veio de bazuca Eu tenho spider parça, brother Você está tirando Estou faltando um cara aqui Nossa Perdidaço Ali Vamos só cumprimentar Eu vou falar um oi para ele Essa ligação Oh Está perdida aí, irmão Está perdidão Acorda Cadê o maluco Cadê o maluco Aqui Olha aí Muito bom, cara É troféu Todo mundo de uniforme laranja foi derrotado Bom trabalho Se eles tivessem entrado num prédio residencial, seria um problemão Muito bom 50 golpes 5 inimigos do prédio E ainda estouramos o maluco O fugitivo da Riker que prendemos disse que pararam de montar bases O que causou isso? Você Perceberam que as bases são fáceis de achar Voltaram a se espalhar em grupos menores Pegar eles separados demora mais, mas é seguro Principalmente para Nova York Exato Muito bem Isso aí, manos Então este aqui É o uniforme do De Volta ao Lar Dando um couro nos bandidos Dos prédios aqui Usando o Spider-Parsa Para eletrificar todo mundo Eletrocutar Eletrificar, mano Que termo é esse? Eletrocutar todo mundo Espero que tenham gostado do vídeo Comente o que você achou desse traje no especial dele Não deixe assistir o que eu fiz também com o Aranha de Ferro Que ficou irado o vídeo de ontem Clica aí no card para assistir E é claro Inscreva-se no canal Mas sem esquecer de ativar o sininho Se você não ativa o sino Você não recebe nenhum vídeo Ativa o sininho E deixa o like para ajudar no vídeo Fique ligado que amanhã Tem mais vídeos aqui Dos trajes de uma aranha E tem mais vídeos sobre o Spider-Man PS4 em geral Referências, easter eggs, curiosidades, opinião, tudo mais Muito obrigado, um grande abraço E aqui Foi o Sidão do Game Uhul É nóis É nóis É nóis Tchau, tchau.